Música Olha o penteado da Maria como está Olha o penteado da Maria Uau Ihhh, já aconteceu um acidente ali ó Olha lá Quebrou o dedo Abaixa ele um pouquinho Quebrou o dedo ali ó Quem quebrou o dedo? Eu machuquei Do que vocês querem brincar? O que vocês acham brincar da dança da cadeira agora? Sim Eu vou Eu vou arrumar Ah, tem uma amiguinha chegando daqui 15 minutos Vamos esperar ela então Tá bom? Enquanto isso eu vou arrumar as cadeiras, tá? Tá O que é isso? Oh, peguei no fraca Esse é dançarina, hein? Vamos lá ver o pessoal agora Olha o tio Babão Gente do que é isso? Não, não, não. Eu acho que é um bom ver. Olha o cabelo. Olha o cabelo. E aí, Hagueira? O que você mais gosta de fazer? Aqui é aniversariante aqui. Mostra um pouco pra gente. Você é aniversariante? Quantos anos você está fazendo? Fala com o primo. Está com vergonha. Quem vai dançar? Dá um dedo de dedo também, depois a gente dá um dedo. E aí, está tudo bem? Está dançando? Olha o cabelo. Olha essa patécia ali. Olha a musa que entrar. Olha. Eu sei. Dá com a galera pra me mostrar. É isso. E aí, você vai sair daqui. Você vai ficar com o cachorro? Eu sei lá Eu vou ficar com o fio Ah, o fio não tem nenhum, o fio não tem nenhum Fio, 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 fio Fio, fio, fio Fio, fio, fio Fio, fio Fio, fio Fio Fio, fio Fio, fio Fio, fio Acende Apaga a luz Deixa apagado De quem que é essa casa aí? De quem que é É minha Cadê a Tavânia? Tá aqui não Tia, acende o putinho filmar Acende o putinho filmar Se não vai ficar escuro Oi? Oi? Esse aniversário é de quem mesmo? Quem que é a Lorena? Eu não tô vendo ela É aniversário de quem? Ela falou que não é aniversário dela Eita Que cabelão esse Agora é o desfile do cabelo Vem desfilar com o cabelo Vamos lá ver o desfile do cabelo Vamos lá Vamos desfilar aqui Com o cabelo Vai, quero ver o desfile, quero ver Ok Ok Vem desfilari Vem desfilari Vem desfile Vem desfile Vem desfile Aplausos Vem! Vem! Tá linda! Vem! Vamos lá ver! Aniversariante não quis? Não quis? Não quis? Por quê? Tá suada? Já deu! Uau! Olha o outro! Eu vou descer de novo! De novo! Ela tá desfilando ainda! Uhul! Uhul! Eloísa! Eloísa! Vai descer! É! A senhora falou que vai dormir hoje bastante aqui! A casa desligou! Você desligou? Não! Fica comigo! Cadê? O barulho dele é de cachorro! Vai! O barulho dele é de... Ó! Fica com o barulho dele. Cação! Fica com o barulho dele! Fica com o barulho dele. É! Cadê? Fica com o barulho dele com o barulho dele. Vou descer! Vamos lá! É! Tchau! 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 Ih! Já aconteceu um acidente ali, ó! Olha lá! Quebrou o dedo! Abaça ele também! Tchau! Tchau! Quebrou o dedo ali, ó! Quem quebrou o dedo? Eu machuquei! Do que vocês querem brincar? O que vocês acham brincar da dança da cadeira agora? Êêêê! Então vamos! Eu vou arrumar! Ah! Tem uma amiguinha chegando daqui 15 minutos! Vamos esperar ela então! Enquanto isso eu vou arrumar nas cadeiras, tá? O que é isso? 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 Quem que vai ganhar? Eu! Vai começar, hein! Meu Deus! Eu! 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 A gente é a torcida! Vai começar! Corra! Eu! A gente é a torcida! A gente é a torcida! A gente é a torcida! Vem da cena aqui! O Iago vai ganhar, hein? Deixa eu pegar uma coisa pra vocês. Vamos brincar, vocês vão rodar. Vai, tá vendo? Vai, tá vendo? Cuidado pra não bater aqui. Tem que descer. Tem que descer. Não pode empurrar. Vai, tá vendo? Ó, vem conversar! Deixa eu falar! Solta, solta! A vergonha da Lorena passou pra Carol. Quem é Carol? Quem é Carol? Carol, Carol. Ó, então ó, a regra. Mão pra trás e não pode empurrar ninguém, porque se empurrar ele e cair machucado, tem que levar alguém no hospital e vai acabar nossa festa, tá bom? 10 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros. Deixa eu ver seu cabelo, como que tá? Cadê esse cabelo? Deixa eu ver. Já saiu seu cabelo? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê a Lisa? Cadê a она? Quando a música parar, a gente tá na cadeira. Vai começar! Cadê o seubeiro? Obrigada, Liliana! Cuidado, cuidado, tá? Cuidado, café com leite Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai, tira uma cadeira A torcida tem que bater pau, hein Vai, Lola Vai, vai, vai Vai, Giovanna Vai, Giovanna Vai tirar mais uma cadeira Tira aquela outra Essa aqui, ó Vai, Lola Vai, Lola Não pode deixar o Gugu sentar, hein Vai, Lola Vai, Lola Vai, Lola Vai, Lola Morrena! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL NA HORA DA FODAR NÓS PODE ATÉ O TETO EU TÔ SAINDO FORA TÔ SAINDO FORA VOCÊ É BIPOLA DEMAIS ME XINGA TODA HOA ME XINGA TODA HOA DEPOIS QUER VIM SENTAR PRO PARA VÁ SE TRATA GAROTA SAI DA MINHA BOTA RASGOU MINHA SUPA AS QUEIMOU DO ZIMOLA EU TAVA DE BOA CHEA DE HISTÓRIA AGORA CHORA, CHORA, CHORA VAI SE TRATA GAROTA SAI DA MINHA BOTA RASGOU MINHA SUPA QUEIMOU DOZIMOLA E EU TAVA DE BOA CHEA DE HISTÓRIA AGORA CHORA, 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 CHORA VAI SE TRATA GAROTA SAI DA MINHA BOTA RASGOU MINHA SUPA QUEIMOU DOZIMOLA E EU TAVA DE BOA CHEA DE HISTÓRIA AGORA CHORA, CHORA, CHORA VÁ SE TRATA GAROTA SAI DA MINHA BOTA RASGOU MINHA SUPA QUEIMOU DOZIMOLA E EU TAVA DE BOA CHEA DE HISTÓRIA AGORA CHORA, CHORA, CHORA E AGORA CHORA, CHORA, CHORA VÁI SE TRATA GAROTA AGORA CHORA, CHORA, CHORA E AÍ NAV6 E AÍ NAV6 E É ISSO QUE EU PREZO E É ISSO QUE EU PREZO EU NÃO POSSO SER PRESO POR ISSO FICO QUETO NA HORA DA TRETA CÊ ACORDA O PRÉDIO NA HORA DA FOTA NA FOTA DE ATÉ O TETO EU TÔ SAINDO FOTA TÔ SAINDO FOTA VOCÊ É BIPOLA DEMAIS ME XINGA TODA HORA DEPOIS QUER VIM SENTAR PRO PAI VAI SE TRATA GAROTA SAI DA MINHA BOTA RASGOU MINHA SUPA QUEIMOU DOZIMOLA E EU TAVA DE BOA CHEA DE HISTÓRIA AGORA CHORA 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 VAI SE TRATA GAROTA SAI DA MINHA BOTA RASGOU MINHA SUPA QUEIMOU DOZIMOLA E EU TAVA DE BOA CHEA DE HISTÓRIA AGORA CHORA 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 VAI SE TRATA GAROTA SAI DA MINHA BOTA RASGOU MINHA SUPA QUEIMOU DOZIMOLA E EU TAVA DE BOA CHEA DE HISTÓRIA AGORA CHORA 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 VAI SE TRATA GAROTA VAI SE TRATA GAROTA